Olá, meu nome é Sérgio Augusto Marcelino Filho, eu sou médico cardiologista e a dúvida que me chegou de um telespectador é que seria a respeito da atividade física. Se for feito regularmente, se é necessário uma avaliação médica. Orientamos as pessoas que, antes de se realizar qualquer atividade física, procurem o seu médico para uma avaliação clínica e cardiológica, para que sejam descartadas problemas cardíacos e o exercício possa ser realizado com maior segurança. O diagnóstico dos problemas cardiológicos pode ser feito através de um exame clínico detalhado, perguntando-se também a respeito do histórico das pessoas, uma boa consulta médica e através de exames, como por exemplo, o eletrocardiograma, o teste de esteira e outros exames. Espero ter contribuído e nos vemos no próximo programa.